No próximo dia 26 de outubro, vamos iniciar mais uma edição do curso de formação executiva em marketing digital e conteúdos digitais de alto impacto com utilização da inteligência artificial. Uma formação que decorre aos sábados, das 9 às 13. No site da Certeform, Escola de Formação Prática, temos acesso a todos os cursos que atualmente fazem parte do calendário de formação. E aqui temos para o dia 26, marketing digital e conteúdos digitais com alto impacto com inteligência artificial aplicada. Uma formação que é adequada ao cheque formação mais digital. Para conhecermos esta formação e tudo aquilo que vai poder aprender com este curso, temos os cursos live streaming. O curso é ministrado na forma live streaming, ou seja, com sessões síncronas, sessões em tempo real. É assim que funciona o curso de formação executiva em marketing digital e conteúdos digitais de alto impacto com inteligência artificial. Uma formação que é constituída por 56 horas. 56 horas distribuídas em sessões de 4 horas cada, com início no dia 26 de outubro, sempre aos sábados das 9 às 13. Quanto ao investimento, pode consultar no site da Certeform, Escola de Formação Prática. Este é o seu novo programa da formação executiva em marketing digital e conteúdos digitais de alto impacto, que lhe permitirá ter uma visão 360 graus e onde vai utilizar a inteligência artificial. Um curso iminentemente prático e inovador. vai conseguir obter competências técnicas avançadas, utilizando e reforçando com uma forte componente prática no âmbito do marketing digital e da inteligência artificial. A formação é constituída por um amplo conjunto de módulos. O primeiro módulo, Introdução ao Marketing. Depois temos o marketing relacional, o segundo módulo. A estratégia no marketing digital faz parte do módulo 3. O marketing em motores de busca, a matéria do 4. Os social media, as redes sociais e o community management é o módulo 5. O mobile marketing, módulo 6. As lojas online é a matéria desenvolvida ao longo do módulo 7. O email marketing, o módulo 8. e a criação de landing pages, a matéria do módulo 9. Quanto à utilização da inteligência artificial, os chats IPT, o Gmini, o Copilot, são ferramentas que vai usar ao longo da formação para a criação de conteúdos digitais ao longo de todo o curso. A formação é administrada pelo mestre Pedro Modesto, cuja súmula curricular pode consultar no site, de certa forma, Escola de Formação Prática. Quando concluir o seu percurso formativo, será emitido o Certificado de Formação Profissional no curso de formação executiva em marketing digital e conteúdos digitais de alto impacto com inteligência artificial aplicada. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre o curso ou outros cursos de formação, poderá sempre fazê-lo através do geral.certoform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certo Form. Pode já reservar a sua vaga ao preencher a ficha de inscrição que está associada aqui ao curso. Para esta formação, dispomos de um amplo conjunto de casos práticos que vão ser trabalhados ao longo do curso. Uma formação que é fortemente prática e muito orientada para as necessidades do atual mercado de trabalho. E é uma formação que está em sintonia com o cheque Formação Mais Digital. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.